Cearens, diante da gravíssima pandemia do coronavírus, que atinge o momento mais delicado, anuncio novas medidas mais rigorosas que visam aumentar o isolamento social, única forma para tentar diminuir a velocidade de contaminação que tem superlotado as unidades de saúde e comprometido seriamente o atendimento. Mesmo com os últimos decretos estaduais, muitas pessoas não vêm cumprindo as orientações, o que tem agravado muito a situação, principalmente em Fortaleza. Este novo decreto para a capital, que entrevicou na sexta-feira, 8 de maio, estabelece uma série de restrições de circulação. Foi elaborado com base em estudo de nossa equipe de saúde, como sempre temos feito, juntamente com o prefeito Roberto Claudio e sua equipe. Em Fortaleza, não será mais permitida a presença de pessoas em espaços públicos, como praças, calçadões, praias e parques. Circulação de pessoas e veículos pelas ruas só será permitida quando devidamente justificada e com o uso obrigatório de máscara. Sinto o exemplo de quem precisa sair para trabalhar ou utilizar os serviços essenciais, como farmácias, supermercados, mercearias, bancos, postos de combustíveis e outros serviços, que continuam abertos. E esses passarão a ter novas regras de funcionamento para evitar aglomerações. Também será feito o controle nas saídas e entradas de Fortaleza, com a passagem de veículos permitidas somente em situações justificadas. Para fazer cumprir o novo decreto, será reforçada a ação da polícia, bombeiros, DETRAN e Guarda Municipal. Reforço que essas medidas mais rigorosas estarão valendo para Fortaleza, onde a epidemia chegou a um estágio mais grave. Além de buscar diminuir a velocidade de contaminação na capital, buscamos evitar o fluxo para o interior. Para o restante das cidades cearense, estou prorrogando o atual decreto estadual, já a partir desta quarta-feira, dia 6, agora com a obrigatoriedade do uso de máscaras em todo o Estado. Solicito o empenho de todos os prefeitos e prefeitas para o controle dos seus municípios, onde também temos visto muitas cenas de aglomeração e descumprimento às orientações das autoridades sanitárias. É fundamental que todos os gestores tomem medidas mais restritivas, de acordo com a necessidade local, como barreiras sanitárias, para que a grave situação de Fortaleza não se repita nos demais municípios. O cenário é muito preocupante e exige o envolvimento de todos. O governo do Estado tem tomado várias medidas para ampliar a rede de saúde pública na capital e no interior, com a abertura de mais de mil leitos entre UTIs e enfermarias, além da aquisição de toneladas de equipamentos de proteção e insumos hospitalares para o tratamento da Covid. Mas a velocidade de contaminação tem sido ainda maior que nossa capacidade de atendimento. Por isso, precisamos diminuir urgentemente essa curva de contaminação, para que o sistema de saúde consiga atender a quem precisa. Sei dos transtornos provocados por essas medidas, mas saibam que são absolutamente necessárias nessa luta para salvar vidas. Peço o apoio dos meus irmãos e irmãs cearenses, para que juntos possamos superar esse momento difícil que atinge o Brasil e o mundo e voltarmos ao convívio normal dos nossos familiares e amigos. Juntos iremos conseguir! Undo o que você tem sido hoje! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.